Ninguém precisa do Xbox. É, mano, pois é. Essa foi a frase dita por um suposto desenvolvedor anônimo recentemente no China Joy, evento que rolou há pouco tempo agora na China, né? E eu tô ouvindo e lendo sobre esse assunto desde ontem. Tá todo mundo falando sobre isso, seja aqui no Brasil ou na gringa, tá ligado? E em resumo é o seguinte, a gente sabe que rolou esse evento, o China Joy 2024, e dois jogos em destaque ali foram o Phantom Blade Zero, que, aliás, é o jogo que vocês estão vendo rolar aí ao fundo, e também o Black Myth e o Kong, da Game Science, o jogo que a gente tá acompanhando e cobrindo com bastante ênfase aqui no canal. Jornalistas tiveram acesso aos desenvolvedores de ambos os jogos lá, e durante a entrevista com o pessoal da S-Game, se eu não me engano é esse o nome do estúdio que tá desenvolvendo o Phantom Blade, né? Foi abordado aí aquela questão de possível exclusividade com o PlayStation. A gente já sabe que com a Game Science tem aí um burburinho, rolou, a gente até abordou aqui no canal, vamos falar mais à frente e tal. E um desenvolvedor que quis se manter anônimo da S-Game, do Phantom Blade Zero, né? E que pra mim é estranho isso, mas enfim, né? O cara supostamente respondeu com um... Ninguém precisa dessa plataforma, tipo, desse jeito mesmo, segundo o que a galera tá comentando por aí em todos os sites, redes sociais e tal. Cara, por conta do console não ser muito popular na Ásia, poucas pessoas compram, mas a maneira com que ele respondeu foi o que causou todo o alvoroço. E, mano, vamos ser sinceros, com razão, né? Tipo assim, eu realmente acredito que a Microsoft não seja forte nos países da Ásia, né? É praticamente certo que a Sony, o PlayStation, domina o comércio do segmento lá na região. Mas quando a gente vê entrevista com desenvolvedores, né? Todos eles procuram ser muito respeitosos, eles pisam em ovo e tal. E com razão, né? A gente não sabe o dia de amanhã e a mesma coisa poderia ter acontecido. Poderia, ou melhor, ter sido respondida de maneira diferente, de outra forma. Mas a gente já vai falar sobre isso aí e comentar sobre esse furdúncio todo. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui no canal. Seja você novato ou veterano aqui, muito obrigado pelo carinho. Pois é, galera, eu achei bem estranho esse lance, né? Existem algumas coisas esquisitas nesse rolê todo aí, mas a gente vai estar lendo certinho a postagem de onde saiu tudo isso. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Até porque é uma frase meio atípica, né? Da gente ouvir dos desenvolvedores, né? Mas vamos lá, vamos ver certinho aqui. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Aqui tá no Insider Gaming, mas eu tava dando uma lida nessa matéria e o Insider Gaming tá referenciando outro site. Então, a gente vai direto na fonte, que é esse pessoal aqui da Gameplays Cassi. É um site BR. Inclusive, todos os outros sites estão referenciando esse cara aqui. Não conheço. É a primeira vez que eu ouço falar nesse site. Mas enfim, vamos ler. É até legal a gente já comentar, galera, em relação à questão da exclusividade do Black Myth, né? Porque nós fizemos um vídeo não faz muito tempo comentando sobre o jogo. Vocês lembram do Burburinho que saiu? Que tinha alguém que comentou, né? Que falou no site lá que aparentemente a Gameplays Cassi tava sendo paga pra deixar o game exclusivo e a plataforma da Xbox mais tarde e tal. E ainda eu comentei, mano, isso aqui eu não duvido de acontecer. Eu acredito. Mas, ó, não é, tá? Black Myth e o Kong e Phantom Blade Zero, embora estejam saindo pra Playstation agora inicialmente e tal, e PC, eles não são exclusivos da marca. Isso precisa ficar certo, tá? Pelo menos até o momento, né? Bom, jornalistas da China Joy puderam conversar com representantes dos estúdios Game Science e S-Game, onde abordaram o tema de exclusividade para o Playstation 5. A China sediou recentemente... Deixa eu aumentar aqui pra ficar melhor pra vocês, ó. A China sediou recentemente a maior exposição de jogos, a China Joy 2024, onde foram apresentados os novos projetos mais interessantes de desenvolvedores locais. Aparentemente, os jogadores estavam mais interessados nos jogos de ação sombrios, Black Myth e o Kong e Phantom Blade Zero. Até porque faz sentido, são puta jogo, né, os dois, né? Ambos os jogos foram apresentados no evento em nome da Playstation, o que causou algum descontentamento entre os jogadores, que os próprios desenvolvedores se apressaram em dissipar. Ou seja, né, a galera ficou meio assim, ah, 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 né, o pessoal que não joga no Playstation, ah, ah, será que é exclusivo? Aí, pelo que tá dizendo aqui, os desenvolvedores já chegou e já acalmou a galera que não é exclusivo e tal. Bom, os criadores de Black Myth e o Kong e Phantom Blade Zero afirmaram não ter acordos de exclusividade com a Sony. Então era balela, tá? Até que se prove o contrário. Aquilo que foi dito lá pelo outro cara lá anônimo e tal, enfim, era balela. Não existe acordo de exclusividade desses dois jogos com a Sony. Beleza. Os jornalistas presentes na exposição China Joy puderam se comunicar com os representantes dos estúdios GameScience e S-Game, onde abordaram o tema da exclusividade para o Playstation 5. De acordo com os desenvolvedores, eles estão de fato trabalhando em estreita colaboração com a divisão de jogos Playstation. Ou seja, a Playstation tá dando suporte pra esses caras. Eu não entendo muito bem no quê, eu não fui a fundo disso, tá? Mas, se eles estão falando, sim, está tendo colaboração da Playstation com os estúdios. Mas, em nenhum momento foi exigido exclusividade pra esses estúdios. Bom, tem aqui um tweet, vamos dar uma olhada nele aqui? Eu ainda falo tweet, tá, galera? É, agora é... como é que fala agora, já que a plataforma chama... Como é que fala? Chama X, né? Bom, enfim. Black Myth, o Kong... Aqui. Black Myth, o Kong e Phantom Blade Zero atualmente não são acordos de exclusividade, né? Não tem acordo de exclusividade de console com o Playstation, como disseram os desenvolvedores. A Playstation está ajudando no marketing do Phantom Blade Zero, fornecendo estações de demonstração em eventos. Ou seja, os eventos que tá tendo por aí, a Playstation tá indo lá. Sagaz, né? Tá indo lá. E montando, né, estações pra galera poder jogar. Beleza. Mas os desenvolvedores disseram que não há acordo. Não acho que Black Myth, o Kong tenha aparecido em nenhum State of Play ou Showcase até agora. O que aconteceria se houvesse um acordo de exclusividade. Principalmente, se realmente fosse exclusivo, já apareceria em algum lugar como exclusivo, né? E não apareceu. Aí tem até uma galera aqui comentando, ó. Phantom Blade Zero é exclusivo, sim. A Sony tá providenciando provisões e suporte e tal. Aí, cara, eles estão providenciando suporte, mas eles não disseram. Não deram, né, o lance de exclusividade e tal. Então, ok, mano. Isso é muito legal e é bom que a gente já tenha isso cravado. Vamos continuar. A empresa oferece suporte abrangente na promoção de jogos na China e no interior. De certa forma, a Sony é a editora de Black Myth, o Kong e Phantom Blade Zero. Observam os autores. No entanto, essa colaboração não impõe obrigações às equipes. Os desenvolvedores decidem independentemente em quais plataformas vão lançar os seus jogos. E no momento, as mais promissoras para o lançamento são PC e PlayStation 5. Um dos desenvolvedores do Phantom Blade Zero... Deixa eu até colocar aqui o joguinho. Eita, pega. É, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo. Um dos desenvolvedores do Phantom Blade Zero que desejou permanecer anônimo também observou que o PlayStation ajuda muitos estúdios na área de testes. A PlayStation fornece ferramentas especiais de depuração e até seus próprios engenheiros. Olha aí. Segundo ele, esses funcionários também estão ajudando na otimização para o PC junto com a versão de PlayStation 5. Então, literalmente, a Sony está dando todo o suporte para esses dois estúdios em questão. Não é só dando bancada para a galera jogar em evento, não. Então, ó, os caras estão ajudando na otimização da versão de PC, estão ajudando na otimização da versão de PlayStation 5, até porque agora eles estão entregando muitos jogos no PC. Então, eles têm uma galera lá que manja disso e estão dando suporte para os estúdios menores, né? Estão ajudando a testar o jogo, mas em nenhum momento foi imposto para os caras. Ó, toda essa ajuda que a gente está dando aqui é para que vocês lancem com exclusividade do PlayStation. Isso não existe. Quando questionado... Ah, e aqui que é o negócio, ó. Quando questionado sobre por que seu estúdio não quer lançar um jogo de ação no Xbox, ele respondeu, esse cara que quer se manter anônimo. Ele respondeu que ninguém precisa dessa plataforma. É, foi pesado, né? Tipo, bem pesado, mas enfim. Segundo o desenvolvedor, o console não é popular na Ásia. E, além disso, a Microsoft criou um ecossistema muito sobrecarregado para o qual é difícil desenvolver os jogos. Galera, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Até porque eu quero a opinião de vocês também, beleza? É um assunto muito louco, né? Polêmica, polêmica sempre é um assunto muito louco de abordar. Mas, assim, tem algumas coisas estranhas aqui. Primeiro, é que eu achei estranho o cara não querer ser identificado. Tudo bem, ele tem todo o direito. Mas, geralmente, quando a gente vê nesses estúdios, a gente vê o nome dos caras lá, tal. Mas, eu achei estranho. Mas, tudo bem, isso não desabona, isso não significa que é mentira essa parada aqui. Muito pelo contrário. Simplesmente, o cara tá tudo bem, né? Mas, eu achei diferente, né? E outro, esse ninguém precisa dessa plataforma, eu achei estranho, galera. Porque, assim, como eu falei pra vocês, quando os desenvolvedores, né, as pessoas responsáveis por um game, eles dão entrevistas, né? Cara, eles literalmente pisam em ovos pra não ferir uma comunidade, pra não não sei o quê e tal. E eu acredito, sim, entendeu? Cara, eu tenho quase que certeza que, na Ásia, realmente, a Microsoft não deve ter a força que ela tem, por exemplo, pra cá, né? Mas, mesmo assim, não precisava dizer desse jeito. Eu acho que poderia dizer algo do tipo, olha, cara, no momento, o estúdio tá focado em entregar a melhor experiência do jogo possível, né? Pra plataforma de PC, pra PlayStation 5, só que nós continuamos trabalhando e não tiramos do radar nenhuma oportunidade, mediante, conforme as coisas forem rolando, dentro do mercado local. ou seja, ele falou literalmente, tipo assim, olha, no momento, a gente não tá pensando em trabalhar com a Microsoft, porque o mercado aqui não é forte com ela, mas se rolar, se o negócio vender mais pra cá e tal, a gente pode fazer, né? Nós podemos fazer aí e tal, uma versão de Xbox também, né? Só que, na lata, meteu um, ninguém precisa dessa plataforma. Mano, quem que decide se o consumidor final é preciso ou não de alguma coisa? É o próprio consumidor, né? Ele poderia falar, olha, cara, no momento, o Xbox, né, a plataforma da Microsoft, ela não é muito popular aqui. Então, por hora, nós estamos focando onde nós temos certeza que vai ter um retorno rápido e tal, mas pode acontecer. Mano, acabou. Agora, o Ninguém Precisa foi cruel. Porque eu penso assim, imagina que lá na frente, a Microsoft, sei lá, galera, eu tô jogando e aí vocês estão conversando, tá? Imagina que lá na frente, a Microsoft faz igual a Sony fez, por exemplo, com Stellar Blade, né? Pô, eles viram lá o Phantom Blade Zero, falou, caramba, os caras mandam muito bem. Ó, vamos contratar os caras pra fazer um trabalho, um exclusivo nosso aqui da Microsoft, e não só pra venda na Ásia, mas sim pra venda no mundo todo, como foi o caso de Stellar Blade. Stellar Blade não ficou só lá no Oriente, ele veio pra cá, ele veio pra tudo quanto é lugar, né? Porque a Sony foi lá e tal, deu suporte, tá junto. Mas com essa... Se realmente foi verdade isso aqui, o que eu não sei, não dá pra provar, se realmente foi verdade essa parada aqui, meio que já quebra ali, vocês estão entendendo? Faz sentido? Ou eu tô devagando, tô viajando? Meio que, a maneira deles falar, meio que já quebra ali um contato, tá ligado? Tipo, ó, meu, vamos... Os caras trabalham muito bem, muito louco e tal, vamos contratar os caras pra fazer um exclusivo e lançar no mundo inteiro? Ah, mano, mas os caras nem... Vocês viram o que eles falaram lá? Que ninguém precisa do Xbox e tal, ah não, vamos procurar outro. Sei lá. Ah, eu não sou desenvolvedor, eu não sou contratante, né? Mas eu acho que possa existir um negócio desse aí. E ele comenta um lance aqui que, pra mim, eu acho que faz sentido. A segunda coisa que ele comentou, pra mim, eu acho que faz sentido. Que ele falou assim, a Microsoft criou um ecossistema muito sobrecarregado, qual é difícil desenvolver jogos. Bom, se é sobrecarregado ou não, eu não sei, mas assim, eu acho que o que ele quis dizer aqui é o lance de que se você for desenvolver pra Microsoft, você tem que fazer não só uma versão diferente do jogo pra aquela plataforma, mas duas. Porque o jogo, ele não vai se comportar da mesma maneira que num Xbox Series X num S. Então, vamos lá. O cara hoje que é desenvolvedor de jogo e ele quer lançar pras principais plataformas, ele vai lançar pra PC uma versão, pra Playstation outra versão, porque hoje eles, meu, jogos desse calibre não vai pra Playstation 4, então é só a Playstation 5. Uma versão. Só que no Xbox, a empresa possui dois, eles têm dois consoles da nova geração, um menos potente e o outro mais potente. então quando, e existe na Microsoft, até onde eu sei, todo um lance de que não podem lançar separado. Não pode lançar, por exemplo, Phantom Blade Zero no Xbox Series X e mais tarde no S. Eles querem lançar, eles têm uma política, né, de manter tudo ali junto. Se vai lançar pra aquela plataforma, o desenvolvedor que se vire, mas ele vai ter que entregar no dia do lançamento as duas versões. Então talvez seja isso que ele tá falando no sentido de que eles criaram um ecossistema muito sobrecarregado. Porque como, eu já falei, eu não sou desenvolvedor, mas pensando como um possível desenvolvedor, eu entendo que são dois trabalhos a mais ao invés de um só. E será que isso é motivo pras empresas hoje que trabalham com jogos multiplataforma falar, ah, mano, puta merda, vamos lançar só no PC e no Playstation primeiro? No Xbox a gente lança depois? Pensa com carinho depois? Porque agora a gente não tem capacidade de fazer mais duas versões, mais dois ports. Nós estamos trabalhando com duas, que é o PC e o Playstation. A gente não tem como fazer mais duas agora. Faz sentido? Dependendo do estúdio, faz sim. Porque eu entendo que esses estúdios, tanto do Black Myth e o Kong, quanto do Phantom Blade Zero, são estúdios pequenos, eu acredito, né? A gente viu um vídeo, não faz muito tempo, do próprio Black Myth e o Kong, né? E ali eles estavam mostrando o estúdio e tal, não é algo absurdo. Então, talvez, tenha sentido esse lance de, dele dizer que a Microsoft tem um ecossistema diferenciado e tal, que é difícil desenvolver jogos pra eles. Talvez. O que você acha, mano? todavia, eu ainda acho que ele não precisava meter um ninguém precisa dessa plataforma. Eu acho que ele foi grossão aí. Bom, vamos ver os próximos episódios dessa parada. Eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito. Comenta aqui, Calil, olha, eu acho que isso aí é balela. Não tem nada a ver. Esse cara aqui, isso aí é matéria tendenciosa, isso aí não tem... Mano, coloca o que você quiser. Ah, Calil, eu acredito nessa parada porque faz sentido e tal. Concordo com o cara, não concordo com o cara. Mano, dá a sua opinião aí que eu quero saber, tá bom? Beijo no coração, sucesso, lembrando que seja respeitoso. Chegou com dois pés aqui, você vai embora com dois pés também. Então chega de boa, conversa, troca ideia. Às vezes o comentário de cima não é de acordo com aquilo que você pensa, você quer responder? Responda! É muito legal e é sadio discordar e debater, mas com respeito, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau! Galera, para tudo, para tudo, desculpem. Cara, eu tava encerrando o vídeo, pulou uma notificação aqui, a empresa, a S-Game, acaba de se pronunciar a respeito do assunto. Caraca, velho! Mano, eu tava com o botão pra fechar o vídeo, tava com o botão pra fechar o vídeo. Acabou de pintar a notificação aqui, ó. Olha lá, 7 horas e 2 minutos, agora é 7 horas e 7 aqui. Ah, rapaz, boa, boa que vai dar pra fechar o vídeo tirando a dúvida, então, ó. Vamos lá. Aí, mano, nem precisa desmontar o vídeo porque as opiniões continuam e aí a gente também já acrescenta isso aqui, não precisa fazer outro vídeo também. Então, vamos lá. S Game, a equipe por trás de Phantom Blade Zero, divulgou um comunicado sobre o desenvolvedor não identificado que supostamente fez algum comentário sobre não precisar do Xbox. Olha aí. a S Game acredita em tornar os seus jogos acessíveis pra todos. Phantom Blade estreia mundial na... Ah, tá, de quando saiu a estreia. Eles compartilharão atualizações sobre o jogo se tornar acessível pro maior número e tal. Eles compartilharão atualizações sobre o desenvolvimento também. Aí aqui, tá o que eles falaram no que eles publicaram agora. Olha aí. Recentemente, notamos que alguns meios de comunicação afirmaram ter entrevistado um desenvolvedor não identificado da S Game na China Joy, que parece ter feito algumas declarações sobre as plataformas de lançamento e estratégia para Phantom Blade Zero. Queremos esclarecer que essas afirmações não representam os valores ou a cultura da S Game, pois acreditamos em tornar nosso jogo acessível a todos e não descartamos nenhuma plataforma para Phantom Blade Zero. Tá vendo, mano? Tá vendo o que eu falei? Que eu achei estranho? Isso aqui agora é oficial. Vem direto da empresa. Não é nenhum anônimo, não. Entendem? Porque eu achei que é estranho, cara. Os caras, quando vão se comunicar, eles sabem falar. Não vão meter um não precisamos. Mano, por mais que pensem, isso não vão falar um negócio desse. Bom, então vamos lá. Repito. Pois acreditamos em tornar o jogo acessível a todos e não descartamos nenhuma plataforma para o game. Estamos trabalhando arduamente, arduamente, tanto no desenvolvimento quanto na publicação para garantir que o maior número possível de pessoas possa desfrutar do nosso jogo no lançamento no futuro. Nossa equipe está ansiosa para compartilhar mais atualizações do desenvolvimento e tal. Beleza. Aqui está o... Cadê? Aqui, ó. Essa é a publicação oficial, galera. Está aqui. Phantom Blade Zero. A conta oficial dos caras que eu nem seguia. Não sei porquê. Estou seguindo agora. E está aqui, ó. Então está desmistificado toda essa parada, tá? Aparentemente é balela. Não sei o que rolou, mas ainda assim eu quero a sua opinião a respeito disso tudo. Não faz sentido, né? Estava esquisito, né? Bom, é isso. Poderia lançar esse primeiro vídeo, fazer um outro vídeo atrás, mas eu não vou farmar em cima de vocês, não. Acabou de sair a notificação aqui, bora dar a notícia e todo mundo fica ciente do que está rolando. Agora sim, beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau.